Oi pessoal, sou o Miguel Chainha e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. O assunto de hoje é o Big Rummy, o Neil Hill e a relação dos dois como atleta e coach. Muito tem se falado do Big Rummy nas últimas semanas, aquela história da lesão no ombro, aquelas entrevistas, ele sendo super enigmático em relação ao futuro dele, ele tem ou lesão ou não tem, vou operar ou não vou, várias versões da história foram contadas, várias coisas foram desmentidas, vídeos foram feitos por ele, ele é seguro que não tem lesão nenhuma, ele é seguro que está super bem, que vai competir esse ano, muita especulação sobre se realmente ele vai competir ou não em 2019, não sei se a gente vê ele esse ano, mas a gente aguarda até outubro ou tampa. A outra grande manchete em torno do Big Rummy que está gerando muita coisa é, ele continua com o Neil Hill ou não? Ele está fora do time do Neil Hill, ele tem outro coach, ele está sozinho, o que está acontecendo? O Big Rummy não se pronuncia, a gente vê alguma coisa no perfil dele, sem muitas postagens falando disso, na verdade não se fala nada disso, e lá em Toronto o Neil Hill estava lá com o John De La Rosa, que é um cliente dele, um colega árabe fez uma entrevista com ele e ele finalmente esclareceu se ele ainda é ou não o coach do Big Rummy, ficou tudo muito claro, na verdade não ficou muito bem claro, mas vamos lá. A entrevista começa falando que ele acha o Big Rummy um grande atleta, que é um trabalho que está no meio de um processo, que ele sim tem chance de fazer um grande impacto no Mr. Olimpia, que ele ficou em segundo lugar no Mr. Olimpia atrás do Phil Heath, e muitos acham que ele é o cara que poderia bater o Phil Heath, né, no auge. Em 2018 ele veio muito motivado buscando o título, acabou com uma péssima colocação, um bolo de água fria na cabeça dele, e o Neil Hill disse que sentiu que isso abalou bastante o Big Rummy. Eu vou colocar um trechinho agora da parte do vídeo que ele fala sobre o shape. Resumindo, ele fala que ele acredita, ele não acredita que a versão que o Big Rummy vem apresentando do físico dele nos últimos anos é a versão que vai vencer o Mr. Olimpia. Ele acredita que o Big Rummy tem todo o volume que ele precisa, tem um excelente shape, que ele precisa chegar e é condicionado no nível do campeão para conseguir bater o campeão. Vamos ver o vídeo um pouquinho. Eu nunca pensava que Ramy ia ser a pessoa que ele ia desafiar o Phil, se ele ia trazer algo muito similar ao que ele fez para o stage durante dois ou três anos no Olimpia. E o motivo por que eu digo isso é que ele tem todo o músculo e o shape para ser um grande, grande afetado para o show. Mas você precisa trazer um nível de condição que está em par ou certamente enough condição que irá cancelar o campeão. Depois disso ele fala que não sabe o que aconteceu com o Big Rummy em 2018, não sabe os protocolos que foram usados, não sabe como foi a dieta, não sabe o que aconteceu na deparação dele que levou aquele físico, aquele resultado que foi tão ruim para o Big Rummy. E ele fala que nas primeiras conversas, depois do Olimpia o Big Rummy procurou o Neil Hill para que ele fosse o seu novo coach e que nas primeiras conversas ele sentiu o Big Rummy muito perdido, ele não sabia qual mais era o foco do Big Rummy. Ele não sabia o que estava acontecendo, o Big Rummy tinha deixado o Oxygen Dean, tinha saído de um lugar que ele estava ali muito acolhido e muito familiarizado durante seis, oito, dez anos, segundo o Neil Hill cita, foi para um lugar diferente, diz que o Big Rummy é muito família, então ele foca muito a família também, às vezes mais a família do que o esporte. E além de ter deixado o Oxygen Dean, o Neil Hill cita a tal lesão no ombro, ele fala que ele estava cuidando de uma lesão no ombro que aconteceu 16, 18 meses atrás, então imagina, olha só quanto tempo que essa lesão vem incomodando o Big Rummy. Pode não ser uma lesão extremamente séria, que vai fazer com que ele perca o braço, ou que vai impedir ele de treinar super pesado, mas é uma lesão que vem incomodando há muito tempo e que não sara e que pode evoluir para alguma coisa pior e certamente vem incomodando. Para ter gerado todo esse AOE, é uma lesão que não é uma coisa simples, não é uma dorzinha que passa quando ele faz aquecimento com toda certeza. E falou que o Big Rummy, para ser campeão, para conseguir apresentar um físico que vai lutar pelo título, para conseguir apresentar um físico que vai superar aquele de 2017, ele tem que estar completamente focado, totalmente com a cabeça no lugar, com tudo no lugar. E aí nesse trecho do vídeo agora, ele finalmente dá uma posição um pouco mais clara. Ele fala que conversou com o Big Rummy, que falou para ele que em 2019, infelizmente, com tudo que o Big Rummy está vivendo, com toda coisa, ele disse que não sente, Neil Hill disse que não sente que o Big Rummy esteja pronto para se preparar para dar seu 100% em 2019, e ele disse que o Big Rummy, disse inclusive para o Big Rummy, que ele devia não competir em 2019. pôr tudo no lugar, pôr a cabeça no lugar, descobrir onde ele vai morar de verdade, ajeitar tudo, corrigir a lesão, em 2020 voltar com tudo. Então nesse trecho do vídeo ele fala, falei com o Big Rummy e disse que não seria possível treiná-lo e prepará-lo em 2019. O Big Rummy ficou triste, ele fala, que até ficou bem emotivo, bem chateado, mas que ele compreendeu, que ele entendeu a situação e beleza. Eu me lembro que eu e ele senti em Egipto, apenas os dois de nós, e falamos, e eu disse, eu não acredito que você deveria competir em 2019, eu não acredito que você vai estar pronto, eu acredito que há um número de coisas que precisam ser colocadas em lugar, e você precisa se encontrar de novo, você tem que ter essa paixão, você precisa de direção. Eu não posso te preparar em 2019 com todas essas coisas que estão colocadas, ou que precisam ser prioritados para nós ser competitivos. Não quer dizer, até agora, o Neil Hill não deixou o Big Rummy, nem o Big Rummy deixou o Neil Hill, mas o Neil Hill falou, não vou te preparar para esse ano, então é só ano que vem, eu quero você pronto. Deixa um pouco, realmente, a situação em aberto. Aí o Neil Hill fala, deixa a situação em aberto, e pouco tempo atrás comecei a escutar rumores de que o Big Rummy não estava mais comigo, que o Big Rummy estava com outro coach, que a gente estava mais junto, e ele falou, eu fiquei super chateado com isso, eu fiquei incomodado. E aí eu liguei para o Big Rummy e falei, o que está acontecendo, você não está mais comigo, então? Você está com outro? Aí eu disse que o Big Rummy explicou, eu falei, não, não estou com ninguém, até então estamos juntos, mas as pessoas falam, eu não tenho controle sobre o que elas falam e tudo. Disse que entendeu, botou uns panos quentes, mas também, é aquela história, pô, deixei em aberto, vamos ver, ano que vem você volta, é meio, né, estranha a situação. Então eu disse a ele, listen, eu vou te dar um espaço, eu vou te deixar contato com mim se você quiser nos movimentar em algum momento, você sabe, em uma off-season, em uma pré-contest, e isso é praticamente tudo. Então, fora do azul, havia uma espéculação, havia uma conversa que, aparentemente, o Ramy não estava trabalhando comigo, ele saiu trabalhando comigo. E aí, finalmente, finalizando a entrevista, o próprio Neil Hill fala, perguntaram para mim por que eu tirei o nome dele das redes sociais. Aí ele fala, eu tenho um time muito grande de atletas, eu treino muita gente, treino atletas, treino celebridades, treino pessoas normais, é impossível que eu coloque o nome de todos nas minhas redes sociais, no meu Instagram e tudo mais. Então, eu resolvi que em 2019 eu vou colocar as pessoas que estão treinando ativamente comigo, não necessariamente não competindo. Então, aí ele cita o caso do Flex Lewis, o Flex Lewis não vai competir em 2019, mas a gente está trabalhando ativamente, trabalhando muito forte, melhorando os pontos necessários para que ele volte a competir na Open em 2020. Então, ele não vai competir, mas estamos trabalhando junto ativamente. Então, nesse ponto, a gente percebe que o Neil Hill não está, apesar de não ter oficialmente aquela separação do casal, vamos dizer assim, do grupo treinador-atleta, mas o Neil Hill afirma agora que eles não estão ativamente juntos. Então, ele não sabe o que o Big Ramy está fazendo agora, o Big Ramy não está fazendo coisas que o Neil Hill pediu. Eles estão numa relação em aberto, à distância, sem saber muito um do outro. E ele finaliza falando que espera, sim, trabalhar com o Big Ramy no futuro, em 2020, que ele põe a cabeça no lugar, que ele já decide tudo, que eles voltem a trabalhar juntos. E ele fala, ele tem meu número e eu espero que ele me ligue em breve para a gente poder trabalhar junto novamente. E aí acaba a entrevista. O Ramy tem meu número, ele pode me contatar, se ele sente que ele está pronto para ir para continuar com o off-season ou pre-contest, se for no ano ou o que é. E é tudo que eu posso dizer. Aí o Neil Hill disse, não, tá, eu até te ajudo, então quando você for começar o off-season ou fazer alguma coisa, você me liga. O Big Ramy não deve ter ligado até agora. Ele tirou o nome do Big Ramy da lista dele de atletas, falou que só está colocando o nome aí de quem está ativamente com ele. Flex Lewis é um exemplo disso, que não vai competir em 2019, mas vai competir em 2020 e está treinando ativamente. Finalizando é, o Big Ramy e o Neil Hill não estão ativamente juntos, não estão treinando juntos, não houve uma briga, não houve uma ruptura tensa, Neil Hill até aguarda que o Big Ramy volte a ligar para ele, deixou essa volta em aberto, para o Neil Hill não tem problema nenhum, e caso o Big Ramy resolva, escolheu o Neil Hill, é só ligar. Será que o Big Ramy volta com o Neil Hill? Será que o Big Ramy continua com ele ou ele arruma outro coach? O que você acha disso aí? Você acha que ele devia continuar com o Neil Hill? Você acha que ele devia procurar outro coach? Você acha que ele devia deixar 2019 sem competir ou estar em 2020? Quero saber a opinião de vocês, estou ansioso para saber, agradeço a todos que estiveram aqui, todo mundo que assistiu esse vídeo, e quero agradecer especialmente ao Caio Zakia, que é um seguidor aqui do canal, o cara que sempre vê os vídeos e me segue no Instagram, mandou uma mensagem lá em box no Instagram, sugerindo essa matéria, dando link para esse vídeo e sugerindo o vídeo. Então, agradeço muito Caio, obrigado, e obrigado a todo mundo que sempre me marca, manda notícias, manda links, a ajuda de vocês é muito importante para o canal continuar sempre tendo material interessante como esse. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!